E aí, filmando... E aí, filmando... Ah, não tem, não apareceu antes Mas sim Eu tô falando, porra Que merda, cara Tô falando pra vocês Vai pegar uma trilha do centro Agora Tô falando pra vocês Que o ônibus não vai passar aqui Eu acho que é só o lugar do Do... Como é que é? Do madrugadão Daí não vinha o raio, né? Puta que pariu Não, mas vai vir Vou ficar 5 minutos aqui, ó Peguei, seus trouxa Seus trouxa, peguei Deixa eu ver Em HD Sim Ou se for colocar Full HD aqui Tá louco? Vai... A memória vai em 2 minutos É, por isso que a minha memória ganha um pouco Aí tem Full HD O HD até mais reduzido aqui Dura... Aí, ó Aí, ó Aí, aí, aí Ê, ê, ê Tem que parar aqui Eu já vou ficar aqui, ó Ah, não, não NÃO Puta que pariu Já era Culpa tua? É Culpa minha? Claro Culpa minha? Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Caramba Todos estão fodidos quanto a gente Então É Aí, ó O ônibus foi bem gente boa, hein? Eu tava tão cheio Pega uma pedra aí Pega uma pedra aí Pega uma pedra aí Se essa porra não parar Eu vou jogar uma pedra Pode pegar Você para aí Se não parar Vai ter passado Ah, se não Uma vez lá na arrumação A gente conseguiu acertar o retrovisor Nunca vi um ônibus parando tão rápido na minha vida Ele Deu uma freada Que Ô, aquele pessoal dele no ônibus E eu sofreio Deixa isso aí, ô Amiguinho Vamos deixar eu filmar mesmo, né? Porra Eu sabia Ê Esse aí era o último Provavelmente Açocado pra ir pro centro Ó É 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 Galera Eu não aguento mais andar, meu Não sei vocês aí Eu acho que é dia Eu acho que é dia E a gente vai ficar o dia inteiro Ei E se o quê? E se ele passar e não parar no ponto E a gente não estiver no ponto Aí a gente se fudeu também E me sinto O ônibus Nossa, não funciona por uma hora A gente vai controlar o quê? Puta que merda, hein? E se ele não para aqui, de novo Porra É, ó Daqui a uma hora Não tem outro ônibus Hoje o marco passa mais perto Algum lugar aí, porra Não tem, né? Esse é o único Dá pra gente caminhar até a cachoeira É Isso aí Não tem outro lugar que a gente possa ir Não Mas aqui é até a cachoeira Os 10 minutos Vocês decidam, hein? Eu vou pegar Uh, peguei o raio E depois eu vou colocar uma musiquinha pra vocês Mas ele foi pão no cu, cara Esse aí, ei, já peguei o Tapera Já pegaram o Tapera, vocês? O Tapera é o ônibus mais chique da ilha, bicho, olha Eu tô filmando Então pegou 7h20 com a onda Não, eu vou com vocês Ah, não vou pra pegar raio Tá bom